Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento, 11 horas e 51 minutos. E olha só, gente, no episódio 83 do Canhão Podcast, Fiderlan Araújo entrevistou o advogado Diógenes Tenório, ele que é um dos candidatos a prefeito por Muricy nessas eleições agora de 2024. Vamos ver, então, o trechinho dessa entrevista? É agora. Diógenes, vamos falar um pouquinho dessa sua preparação. Diante de tudo isso que você está colocando, hoje você está preparado para enfrentar, por exemplo, a família Calheiros. Eu não sou homem de duas palavras, nem sou homem de subterfúgio. As minhas coisas são as claras. Eu tenho a melhor das relações pessoais com a família Calheiros. Não se trata, repito, disso. Esta não é uma perspectiva que eu ponha diante dos meus olhos na iminência de me tornar candidato. O que eu tenho com os gestores atuais, que são, sim, os da família Calheiros, acredito eu que seja uma divergência de princípios da forma de olhar a administração pública, da forma de olhar a cidade, da forma de olhar o cuidado das pessoas. E aí eu discordo. E essa discordância, ela é, pelo menos da minha parte para com eles, absolutamente respeitosa. E o problema entre os personagens da política, muitas vezes, acaba sendo colocado em uma proporção maior pelos carregadores de pasta, é isso mesmo? Seguramente, eu não tenho dúvida disso. Em Morissi não é diferente de todo o interior do Nordeste, mas eu conheço a realidade de Morissi. E Morissi tem, orbitando em torno do poder, sempre teve esse monte de chaleira, como chamam lá, cheleléu. Tem outro nome de sigla, PS, que eu não vou pronunciar aqui. Sim. Então, veja, esse pessoal é que vive no entorno do poder e que gosta de semear a conversinha, a discórdia. Pois é, viu? Quer assistir mais? Então, fica ligadinho aqui na telinha da TV Mar, que a partir das 22 horas, esse episódio vai ser retransmitido aqui na nossa programação, tá bom? Agora, a gente continua falando sobre política, sob o olhar do jornalista Edivaldo Júnior. Olá, tudo bem? Eu sou Edivaldo Júnior e o tema hoje é balança comercial. Olha, depois de mais de 10 anos, Alagoas voltou a ter um saldo positivo na balança comercial. Saldo positivo é quando você exporta mais do que você importa. Então, só para a gente ter uma ideia, Alagoas, vamos ver aqui os números, que são informações da Federação das Indústrias, fechou 2023, acompanhando a tendência do mercado e as exportações cresceram 60% em 2023, na comparação com 2022. No ano passado, o Estado exportou 943 milhões de dólares e importou 713 milhões de dólares, menos 11% nas importações e o resultado foi um superávit na balança comercial de 229 milhões de dólares, algo aí que representa, transformando para reais, 1 bilhão e 150 milhões de reais. O que é que aconteceu? Por exemplo, em 2022, Alagoas teve um resultado negativo, um saldo negativo de 210 milhões. O que é que mudou, então, em 2023, na comparação com 2022? Só para a gente ter uma ideia, o setor sucro energético de Alagoas passou por uma grande crise e, olha, começou a se recuperar. Em 2012, por exemplo, o setor sucro energético, as usinas do Estado, conseguindo exportar aí cerca de 1 bilhão de reais, 1 bilhão e 14 milhões, esse foi o recorde histórico, 1 bilhão e 14 milhões de dólares, esse foi o recorde histórico de exportações do Estado, mas, desde então, as exportações foram caindo na medida que a atividade, que o setor sucro alcooleiro passou a enfrentar crises e o menor patamar de exportações do Estado foi registrado em 2019, 319 milhões de dólares apenas. Com isso, Alagoas, para e passo, nesse mesmo período, passou a aumentar as importações e passou, inclusive, a ter o que não era algo comum por aqui, balanças comerciais negativas. O que é que muda, Alagoas agora recupera, está aqui, os dados são do Ministério da Economia, Alagoas passou a recuperar as exportações a partir do momento que o setor sucro energético melhorou, o setor sucro energético de Alagoas melhorou muito a sua atividade, a produção de cana-de-açúcar voltou a crescer em Alagoas e, com isso, as exportações voltaram a crescer no Estado. Só para a gente ter uma ideia, aqui, no ano passado, então, cresceu exportação 943 milhões de dólares. Se a gente olhar aqui o que foi no ano anterior, 588 milhões de dólares. Mas, assim, além da cana-de-açúcar, tem uma novidade que vem lá do Agreste. É algo interessante de citar, porque o grande componente das exportações desde 2022 e se consolida agora em 2023 com um patamar mais forte é a exportação de minérios de cobre em seus concentrados. Para a gente ter uma ideia, em 2023 foram exportados de açúcares e melaços, 702 milhões de dólares, e os minérios de cobre em seus concentrados foram, em segundo lugar, com 23% de todas as exportações, com 218 milhões de dólares. Ou seja, essa novidade aí deve durar mais alguns anos. A exploração lá da mina em Craibas demora mais alguns anos, fortalecendo a nossa economia. Já a cana-de-açúcar é torcer para continuar chovendo bem e as usinas continuarem investindo, porque Alagoas tem uma tradição aí de quase cinco séculos no setor sucroenergético e uma vocação exportadora. Eu hoje fico por aqui. Até a próxima. Muito obrigada, Edivaldo, pelas suas informações. Vamos saber agora, gente, as notícias do interior do estado. Quem passa elas para a gente agora é Mozar Luna. Bom, vamos às informações. Hoje é dia de só boas notícias, começando pelo Fundo de Participação dos Municípios já na conta das prefeituras desde ontem. Hoje, né, dia 30, desculpe, dia hoje, dia 30, isso mesmo. Olha com aumento de 13,11%. Os prefeitos estão comemorando. Na AMA, ontem deve ter tido festa, né, porque com um aumento desse o ano começa muito bem e o mês de janeiro fecha superavitário com 8,13% de aumento em relação ao mesmo mês do ano passado. O prefeito não tem o que reclamar, gente. Não tem dinheiro nas prefeituras, não falta. Talvez falte competência para administrar tanto recurso. Olha só. E já Paratinga, o prefeito de Já Paratinga deu um exemplo. Pagou salários antecipadamente. Já pagou na segunda-feira, ontem. Nem recebeu o F, mas já pagou. Ele diz o seguinte. Quando se quer, se faz. Quando se quer, inventa uma história. Diz que a conta está bloqueada, que o banco não botou o dinheiro na conta do servidor. Mas quando se quer, se faz. Está aí, Já Paratinga pagou salários antecipados. Pagou ontem. Parabéns, o prefeito Del de Já Paratinga. E em Cururiba, o prefeito Marcelo Beltão também dá um exemplo de competência administrativa, dizendo que vai liberar e já vai pagar 7 milhões relativos ao rateio do Fundeb. Serão 7 milhões e 1.700 servidores beneficiados. Está aí, quando se quer, se faz. Quando não se quer, inventa uma história. Mas dinheiro nas prefeituras não falta, gente. Está aí. Bom, e os professores do Pilar estão comemorando também. O prefeito Renato Rezende deu um aumento aí de 7% aos professores. Está vendo? Quando se quer, se faz. É assim, 7%. Olha, nos oito anos de governo do prefeito Renato Rezende, ele deu um aumento de 57,84%. Está vendo? Dinheiro não falta nas prefeituras. Falta competência. O resto é conversa, viu? Está aí, 7% de aumento. Parabéns ao prefeito Renato Rezende. Mais um administrador que não vive chorando pelos cantos, vive administrando município. E conta com o apoio dos vereadores que apoiaram por unanimidade o projeto de aumento dos professores. Bom, em Arapiraga o prefeito Luciano Barbosa doou 30 novos tablets aos visitantes do projeto, do programa Casa Feliz. Isso mesmo, é um projeto que atende as crianças do Bolsa Família. Parabéns aí. Está vendo? Recurso não falta, gente. Tem que administrar bem o dinheiro público. Só isso. Não tem mistério. Não há nenhuma coisa nova. Os prefeitos veteranos como Jorge Dante, Sérgio Lira, Renato Rezende Filho, está bem? Ziane Costa, esses prefeitos, Ronaldo Lopes de Penedo, vem dando um show de administração. Vem dando um show. E dinheiro, repito, não falta, né? Bom, olha só. Você é mototaxista lá em Arapiraca? Pois é. Tem que fazer recadachamento. Já começou, viu? E vai até o dia, me parece, vai até amanhã, dia 31, cadachamento. Então você tem que correr para fazer o cadachamento na SMTT, na Avenida C.S. Cunha. Olha, desculpe, corrigindo. Não é dia 31 de manhã, não. Até dia 31 de março. Ah, dá tempo, né? Dá tempo. Então corra lá para fazer o seu recadachamento. Agora eu faço um apelo à Polícia Militar e à SMTT de Arapiraca. Faço uma fiscalização dos clandestinos que estão atuando em Arapiraca. Os mototaxistas clandestinos. Olha, boa notícia em Arapiraca também. Prefeito Luciano Barbosa anunciou a construção de um novo mercado público com boxe, rede de esgoto, uma atenção completa do prédio, câmara de freio. Está aí, ó. Exemplo de prefeito. Luciano Barbosa também, tá certo? Quando se quer, se faz, já diz o prefeito de Japaratinga, Del Certo de Japaratinga. Ficamos por aqui, voltamos amanhã. Então, né, gente? Olha, agora a reta final aqui do TV Mar News. Vamos falar um pouquinho sobre esporte. Já recebendo o Viderlan Araújo, que já está aqui com a gente. Bom dia para você, Viderlan. Bom dia, Pornane. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Ah, que bom, cara. E diz uma coisa, já tem preparação para a Copa Lagoas, né? Preparação. Então já adianta para a gente como é que está essa preparação. A Copa Lagoas que começa neste meio de semana e nós vamos saber daqui a pouco como anda o pensamento das equipes que vão participar desta competição que oferece uma vaga para o nosso futebol na Série D do Campeonato Brasileiro. Para os times como o CRB, que já está na Série B, e o CSA, que está na Série C, essa competição ela também serve para os técnicos, para a observação dos atletas mais jovens e tentar fazer com que esses atletas venham também fazer uma composição com mais qualidade em seus times principais. Isso nós vamos colocar em evidência no canal Esportes. Não é uma competição que tem que ser desprezada, acho que é uma competição que dá uma base, uma sustentação. É um esteio para os técnicos observar seus valores e que muitas vezes, por ter um elenco inflado, um elenco que tem muita gente ali disputando posição na titularidade, acaba deixando os pratas da casa muitas vezes encostados. Então vejo que vai ser uma grande oportunidade essa Copa Lagoas que já começa amanhã. Nós vamos dar uma passada nesses jogos e trazer muitas outras informações sobre os clubes de Alagoas. Teremos o prazer, e via assessoria com o trabalho do nosso querido Oscar de Mello, de receber daqui a pouco aqui no canal Esportes, no nosso estúdio, o técnico Marcelo Cabo, que vai falar dessa sua terceira passagem no clube. Vamos fazer uma entrevista muito técnica com ele sobre o CSA necessariamente, que terá neste desafio da temporada, não só disputar o título alagoano, conquistar o título estadual, mas também fazer uma grande Série C do Campeonato Brasileiro. E nós vamos daqui a pouco conversar com o Marcelo Cabo, em primeira mão aqui, exclusivo aqui no canal Esportes, tá certo, Borla? Muito bem. Essas são as notícias da Copa Lagoas. Você vai trazer, claro, informações também sobre o CSA, mas tem informação também sobre o CRB? Tem, tem muitas notícias do CRB, né? A preparação do CRB também pensando na Copa do Brasil. O sorteio será feito hoje à tarde, às três da tarde. O CRB, ao lado do Murici e ao lado do Asa, são os representantes de Alagoas na competição em 2024. E nós vamos daqui a pouco falar também desse mercado da bola, dos atletas que o CRB tem monitorado no mercado para poder também dar mais base, fortalecer esse elenco, que já tem um bom elenco, por sinal, que tem aí todas as atenções sendo colocadas e muita gente já gravando que o CRB vai conquistar o título estadual, mas seu amigo tem uma experienciazinha no esporte, sabe, Polany? São quase 20 anos do esporte e sei que o futebol é lá dentro, né? Fora lá, não. Tudo é só de boca, como falava o Romário, só cantou e beijo. Então, vamos esperar daqui a pouco, aqui no Canal Esportes, muitas novidades também sobre o Galo, sobre o CRB, nesta primeira semana, depois da vitória, no primeiro clássico de 2024, onde venceu o CSA pelo placar de 3A1. Muito bem, então, olha, segura essa... Ah, já matei no peito aqui, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. O som da bola aí para você. Futebol, hein? Muito obrigada, fica aí, porque eu vou só encerrar o TV Mar News de hoje. Obrigada pela tua companhia durante essa manhã. Amanhã a gente volta a se encontrar às 11 horas aqui no canal 1525 da NET. Claro, fica agora com a nossa programação com o Canal Esporte, com o Vida Hermana Araújo. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho